Ministro, agora vamos a Macapá, no Amapá, a rádio difusora Humberto Moreira. Bom dia. Humberto Moreira. Bom dia, ministro. Bom dia, ouvintes. Nós aqui no Amapá, no extremo norte do Brasil, a gente espera que o governo federal, através do ministério, traga essas melhorias aqui para a nossa população. O senhor poderia fazer, assim, uma previsão de quando esses benefícios também estarão disponíveis para a procuração do estado do Amapá, ministro? Bom dia, Humberto Moreira, da difusora Macapá, toda audiência. Bom, os recursos do Plano Safra, vale registrar para todo o Brasil, estão disponíveis em banco para contratação desde 1º de julho último. Como nós, para o Amapá, temos também recursos do Brasil Sem Miséria, através do Bolsa Verde, já famílias beneficiadas em 2011. Estamos disponibilizando também recursos para o Pronaf e, como eu disse, a partir de 1º de julho. Nossa expectativa é, com a produção sustentável, a produção de grãos, contribuir para o desenvolvimento do Amapá, para a produção sustentável na Amazônia Legal e garantirmos alimentos baratos na mesa brasileira e brasileira, Humberto.